Oi pessoal, meu Deus do céu, meu nome é Floriano, e ela vai ser doido. Pessoal, hoje a gente vai para o parque aquático. Fala Rádio Grifida, vamos partir do Hopi Hari. Ele fica do lado do Hopi Hari. E vai ser muito... Obrigado. Tchau, todos os brinquedos para vocês. Então, bora com a gente. Pessoal, chegamos aqui. Até que não está muito cheio hoje não. Chegamos aqui na portaria. Ela já está aqui. Não está cheio. E aí, tá arrumada? Está fazendo sol também, o tempo está limpinho. Chegamos. E aí, ela vai tirar uma foto ali no Cachicão. Ih, o Cachicão que não gosta de água, hein? Vai lá tirar uma foto para ele. Ah, é? Tem que passar o protetor, tá? Pode descer. Olha que maneiro é esse. Gente, de perto é muito maneiro. Muito grande. Olha lá. Olha lá, Helena. Onde que sai? Olha lá. Deixa eu ver se a piscina de onda também não está funcionando. Quer ir lá na piscina de onda um pouquinho? Vamos lá, então. Vamos subir por aqui, ó. Vem. Ainda não está ligada. Acho que a piscina de onda também não está ligada. Vê lá se a água está quentinha ou está fria. Dá aqui o chinelo. Vamos ver se está quente ou está fria. Está quente? Pessoal, eles já ativaram aqui, ó. A piscina. Gente, é legal que dá para ver o Hopi Hari dali, ó. De ladinho. Ai, a água está uma delícia, galera. Estou indo. Vai. Amor. Amor, amor. Está quentinha. Vem. Vou ir. Não vai muito para lá, não, que você não sabe andar. Eu sei lá, não. Sabe? Ela sabe, gente. Olha que delícia Gente, a água é muito gostosa Vale muito a pena Pessoal, a água é muito boa É quentinha Assim, não é quentona, mas Que eu achei, tipo, que tá inverno Tá bem agradável Muito bom Eles ativaram agora a piscina de onda Eu acho que também o parque não vai encher Tá? A gente vai ficar um pouco aqui Pra depois conhecer os outros brinquedos, né? Então daqui a pouco a gente volta, galera Pessoal, a gente saiu aqui, ó Da piscina de onda Porque Desligaram ali Eu também vou no banheiro Aí a gente vai ali na A gente vai lá na ilha do Cascão Ó, a Helena tá gostando Porque a água também não tá gelada, né? Tá boa A gente vai lá na ilha do Cascão Tem ali, amor Tem ali, amor Tá lá Vamos lá na ilha agora Pessoal, a gente chegou aqui, ó Na ilha do Cascão Eu acho que a temperatura aqui tá 36 35 ou 36 graus, se eu não me engano Na água Aqui fica com bastante criança, né? Que aqui é a área mais de criança mesmo Pessoal, esse amarelo aqui E um outro vermelho que tem ali A Helena não pode ir Por conta do tamanho, né? Porque ela é muito grande pra escorregar aqui Aí ela só pode ir naquele verde ali Que eu tô filmando E no azul lá, tá vendo? Aquele azul lá Aí ela pode Aí ela foi lá com o pai dela Pra poder escorregar lá Se ela vai conseguir Se ela não vai ficar comigo É só nesse azul e nesse verde aqui que ela pode Nos outros menoreszinho Ela já não pode Porque ela é muito grande Aí eu vou tentar ver se eu consigo Gravar ela aqui descendo Não, né? Ela ainda não Eu acho que a fila lá também tá grande pra tudo Pessoal, eu tô esperando a Helena descer aqui Olha, esse azul aqui Gente, aqui tem o wi-fi Então assim, fica muito melhor, né? Pra gente poder A gente poder Postar as coisas, né? E tudo mais Vamos esperar pra ver se ela vai vir Porque ela tava com medo, né? Vamos ver se ela vai descer Ai, gente Eu não peguei a Helena Mas eu peguei o papai descendo Quer ir de novo? Olha a onda Ligaram de novo aqui, gente Pessoal, a gente tá indo agora pro outro lado aqui Que tem outra área de piscina Aí eles já Já ligaram a piscina aqui, né? A gente tá indo agora pra área aqui infantil Outra área infantil Aí aqui tem Tem um vasinho Tem um lugar pro pessoal poder ficar sentado Mas é muito bom Não fica aquela coisa lotada, cheia E a água, gente É muito agradável Tem um wi-fi aqui em todo lugar Muito bom Muito bom Se eu soubesse Eu tinha vindo pra cá dois dias Pra cá seguido Aí a gente tentou ir lá naquele brinquedo lá Mas a gente ficou com medo Chegou lá em cima A gente desceu Eu e a Helena Aí tem essa outra área aqui, ó, pessoal Ó, aqui, gente Tá vendo? Que legal Aí já é aberto, ó Só não sei se a água aqui também tá quentinha Vê se a água tá quente aí, Helena Quentinha? Então vai lá Olha pra cá Olha pra cá Ih, que legal Vá lá Quentinha, gelada, gente Tá gelada Ela tá falando que tá quente Essa louca Aê Vai, sobe aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti